Se me caiu montado, finalizando o tacada com uma chave de braço. E como prometi pra vocês, aqui está Hugo Duarte. Hugo lutou com o Marquer lá no Japão e ele mesmo vai contar como foi. Hugo, primeiro eu queria que você falasse da sua luta com o Tank Abbott. Foi uma luta esperada por mim há muito tempo, que eu queria lutar com o Tank há muito tempo. O Ultimate é uma luta que todos os atletas querem lutar. Eu treinei quatro meses, me preparei, eu acho que foi a luta que eu me preparei mais. Infelizmente, vieram críticas depois da luta, as pessoas não sabiam o que aconteceu. Eu tive um estiramento na luta, eu fui entrar na baiana nele, entrei na baiana. Quando eu entrei na baiana, estava molhado o tatame, puxou o octagonal, eu escorreguei. Nisso que eu passei para as costas dele, quando eu meti o gancho, tinha acabado de estirar a perna. Isso eu não consegui meter o gancho, perdi a posição e ele me bombardeou ali. A posição era minha, todo mundo sabe que quando a pessoa passa para as costas, tem aquela posição, posição fatal, posição de arrebentar o outro. Eu não dei o conseguimento na posição porque arrebentei a perna. E estou aí para lutar de novo com ele, vamos fazer uma revanche. E você vindo dessa derrota, o que te fez lutar com o Spécimen? Eu fiquei com uns brilhos, né, mal, né, que todo mundo criticando, todo mundo falando mal da luta, com o tanque, né, e fiquei pegando o melhor. O melhor era o Mark Care, né, todo mundo fala que o Mark Care era o melhor. Recebi um convite do PED para lutar e fui para lutar. E o que você achou do Carson ter gritado por você no seu córner? É, eu fiquei até emocionado quando acabou a luta, que o Carson deu uma força. O Carson é um campeão, foi um campeão dentro do tatame e fora do tatame também, né. Deu uma força, gritou, cantou a bola para mim lá dentro. O Reinaldo também, o Marcelo Alonso. Pô, todos os brasileiros estavam muito unidos e foi uma coisa inédita no Japão. Todo mundo torcendo um pelo outro. Eu achei muito legal, o Carson está de parabéns, eu devo uma para o Carson. Esqueceram a rivalidade Jiu-Jitsu e Luta Livre. Não houve rivalidade, pelo contrário, houve uma união, todo mundo se falando, todo mundo comendo junto. Pô, foi uma coisa muito legal, uma coisa chocante mesmo. E você acha que o Mark Care jogou sujo contigo? Olha, tem uma regra, né, teve uma regra no PED, né, que não podia segurar a luva, não podia dar cabeçada, né. Eu fui bombardeado por cabeçada, teve uma hora lá que ele segurou a luva. Pô, ele recebeu a falta, mas já tinha me dado uns 10 chocos na cabeça, entendeu? Então, eu acho que ele fugiu da regra, joga muito sujo, tá? E vocês vão ver a luta, vão analisar. E aquele pisão que ele te deu? É um monstro, né, muito forte, né, cara? É um cara que vem pra estourar, né? Vem tipo estoura de boiada, vem pra te arrebentar. Eu acho que foi uma luta muito boa. Hugo, e agora? O que que vem por aí? Eu já tenho a proposta do PED 5, né, e agora eu vou ter a tranquilidade graças à Secretaria de Esporte e Lazer e ao José Moraes que deu essa tranquilidade pra me treinar tranquilo agora, daí pra frente. Valeu, Hugo. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pela luta. E é isso aí, rapaziada. A Hora da Luta fica por aqui e semana que vem estou de volta falando sobre o Ultimate Brasil. Até lá e bye-bye. Tchau, 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 tchau.